Senhores, quando eu tenho um policial militar atingido, não é só um policial militar, não é só uma pessoa. Todos os senhores são atingidos também. Não dá como passar por tudo isso e não se revoltar com o sistema e achar essa situação normal. Nós sofremos como se fosse o nosso melhor amigo. Ele faz essa menção de se entregar, nesse momento ele saca uma arma de fogo e efetua quatro disparos. Três atingidos no policial militar, dois na cabeça e um na perna. O relato emocionado e que mostra a indignação da major Laila, diz respeito ao fato lamentável registrado na noite da última sexta-feira. Terceiro sargento, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, foi baleado na cabeça durante uma perseguição no bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte. O sargento foi socorrido e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital João XXIII, mas não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito domingo. O comunicado foi emitido por meio de nota de pesar da Polícia Militar de Minas Gerais. Militares perseguiram um no que seria roubado quando, na entrada do Novo Arão Reis, o carro bateu e os bandidos saíram correndo a pé. Em uma rua próxima, sargento Dias começa a perseguir um dos bandidos. A ação, que foi filmada por câmeras de segurança, mostra que em dado momento ele ordena que o criminoso se deite. É então que o bandido saca uma arma da cintura e atira na cabeça do policial, que cai inconsciente no chão. De acordo com o major Laila, o criminoso de 25 anos tem várias passagens. Ele estava de saída temporária de final de ano e deveria ter voltado para o sistema prisional no dia 4 de janeiro. O autor que disparou contra o nosso policial militar possui 18 registros pela Polícia Militar. É oriundo do sistema penal e estava de saídinha de Natal. Deveria ter retornado no dia 23 de dezembro ao sistema prisional e não retornou. Passagens mais diversas, o roubo, tráfico, falsidade ideológica, incertação, tráfico de drogas, ameaças, via de fato agressão. O que teve um benefício do sistema para voltar às ruas. E não há como a gente ignorar o fato, senhor, de que toda vez que eu beneficio o criminoso, eu prejudico a sociedade bem. Sargento Dias deixou a esposa e uma filha. Pelas redes sociais, o Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais prestou solidariedade aos familiares e amigos do sargento. Abre aspas. Nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas. Respeitado por todos, foi um grande profissional e ser humano. Fecha aspas. O governador do Estado, Romeu Zema, também externou solidariedade aos familiares e amigos do militar. Abre aspas. Perdemos o sargento Dias. Meu sentimento aos familiares, amigos e irmãos de farda. Mesmo com todos os esforços dos médicos, o pai de família não voltou para casa. Mas o criminoso, que devia estar atrás das grades por força da lei, estava nas ruas e causou essa perda irreparável. Fecha aspas. A Polícia Civil de Minas Gerais também prestou as condolências. Abre aspas. A PCMG se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e com a Polícia Militar de Minas Gerais pela irreparável perda. Fecha aspas. No ano de 2022, a pauta para o fim das saídas temporárias foi aprovada pela Câmara dos Deputados com 311 votos favoráveis. Posteriormente, a demanda foi encaminhada ao Congresso Nacional e, desde então, está parada na casa, conforme vídeo publicado pelo senador Cleitinho. Quer mostrar para vocês aqui um áudio do secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Olha aqui. Senador Cleitinho, tudo bem? Por aqui o deputado federal Capitão de Ritchie, atualmente licenciado no mandato como secretário de Segurança Pública em São Paulo. Já estou conversando com o senhor já há um tempo, desde o ano passado todo, que a gente discutia a necessidade de a gente acabar com as saídas temporárias de presos. É uma pauta que foi aprovada por nós na Câmara no ano de 2022. No final da legislatura, eu tive a honra de ser o relator dessa matéria. Nós aprovamos por 311 votos favoráveis, uma votação expressiva. A matéria foi para o Senado. Eu estou aqui, primeiro, para me solidarizar com os irmãos da Polícia Militar de Minas Gerais, deixar os meus sentimentos e para agradecer o apoio do senhor nessa pauta para que o Senado aprove o fim das saídas temporárias de presos. Eu conto com o senhor e o povo brasileiro conta com o Senado Federal para que esse tema avance e, de uma vez por todas, a gente acabe com isso no nosso país. Um grande abraço para o senhor. O que eu peço aqui é a todos os secretários de segurança pública de todos os estados do Brasil que cobre do presidente Pacheco. Você também cobre do seu senador. Essa pauta está parada no Senado. Zema também falou sobre o assunto em suas redes sociais. Abre aspas. Leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas. Passou da hora disso acabar. A mudança está parada no Congresso. Até quando? Fecha aspas. Eles comerais que é o sargento Roger Dias a apresentar a mão. Nós sabemos do risco que nós corremos, mas não dá para normalizar esse risco, principalmente quando ele é evitado. Nós não deixaremos de ser com isso, nós não teremos medo, independente do que a gente diz.